Bom dia, meus amorinhos! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal. E hoje, meus amores, vou vlogar o nosso dia pra vocês. Tô aqui no carro com a Alícia Tadeu. A gente tá indo lá na Nona, que a Nona vai sair de tarde. A gente tá indo lá dar um beijinho nela, saudar ela. E a Alícia quer ver o gatinho. E o Luca já tá lá atrás, ó, organizando pra gente levar o lixo lá na casinha do lixo, né? Vai dar um dia bem quente também, a gente vai pra cidade comprar cloro pra botar na piscininha. Eu vou comprar uma florzinha, né? Que a gente arrumou na frente da casa, depois, quando a gente voltar. Eu vou mostrar pra vocês como pôr ali na frente de casa, ficou muito bonito. A gente tá indo na Nona. A Alícia quer ir lá ver o gatinho na Nona. E é isso, meus amores, acompanha o nosso dia aí. Ó, já chegamos aqui na Nona, a Nona tocando gaita. O Bernardo doceiro. O cara dele. Vem, Alemãozinho, vem. Vem. Vem, vamos lá dar peso na Nona. Vem. Tu quer ir lá com a Nona, tu não sabe o que tu quer. Vamos lá com a Nona, vamos. Vai. Sim, Ma, o que que tu quer da tua vida? Ó, a Alícia aqui na Nona. O que é isso, Alícia? Quatro? É o gatinho, é a família que eu tô cuidando. É o quê? É a família que eu tô cuidando. Tu tá cuidando dessa família de gato? Ele tá bom. Esses aqui vai ser os nossos, né, filha? Ah? Ih, tá o brabinho, Alícia. Deixa eu pegar esse. Ah? Esse é meu. É? Ele tem pelo. Ele tem pelo? Ele não tá fedido? Não tá fedido? Tá cheiroso? Olha o que que a Tia Célia trouxe, gente. Pepino. Olha o tanto de tomate. Olha isso, gente. Esse pepino é muito bom. Não é aquele de mercado, sabe? Comprado em casa. Ó. Agora é meio dia, estamos aqui estendendo roupa. Gente, três varal só dessas crianças. Só dessas crianças. Tá lá estendida. A tua saia tá lá dentro de casa. Olha que dia lindo que deu hoje, gente. Agora eu vou pôr mais roupa bater. Vou levar os... Vamos. Morte, você não vai levar ele? Leva ele. Vou levar o cesto. Leva ele que eu vou levar o cesto. Lá já tem roupa no varalzinho, ó, gente. Ah, não mostrei pra vocês aqui na frente de casa, né? Como é que ficou? Deixa eu só colocar o... Oi? Quê? Não entendi o que que ele falou, amor. Ai? Ela filma e fala, é o bichão mesmo, hein, dois. Quê? Não entendi, já. Não filma e fala, é o bichão mesmo, hein. Ah, que mais? Fala? Enfim, gente, vou ignorar eles e vou filmar aqui pra eu mostrar pra vocês. Olha que bonito que ficou aqui na frente de casa. Vocês lembram aqui que era tudo mato, ó? Daí a gente botou os... Os negocinho, ó. A divisória. E botamos a Brita, ó que bonito que ficou. Ficou bem bonito. Aí aqui ficou só a entrada, né? Ficou um espação aqui, gente, um espação. Aí lá atrás a gente vai arrumar. Eu tô chata, né, Alicia? Meu Deus! Alicia é uma fase estressante. E aí a gente vai plantar tudo copo de leite, porque é muito úmido. Oi, filha. Eu vou botar mais roupa pra bater. O que que você quer, Alicia? Gente, a Alicia é muito estressante. Ela tá numa fase insuportável. Tu vai ficar aí em casa. Depois tu vai pro banho. Pro banho? É. Quer ir pro banho os dois? Vai os dois pro banho. Deixa aqui no chifar. Não vai lavar? Não, não vou lavar. Gente, estamos se arrumando aqui, ó. Porque a gente vai pra cidade comprar umas coisas. A gente vai comprar o cloro pra encher a piscina. E vou comprar umas mudinhas de flor. Gente, vocês estão me perguntando o que que aconteceu com o meu cabelo. Se ele tá quebrado aqui na frente. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, isso aqui não é quebrado, não. Isso aqui é tudo cabelo novo. Eu tô muito cheia de cabelo novo. Muito. Aqui em cima, ó. É tudo cabelo novo. Entende? Porque eu tomei o kit de centímetros por três meses. E aí eu parei. E agora eu voltei a tomar de novo. Então, assim, vai começar a nascer muito cabelo. Então, isso aqui, gente, é tudo, ó. É tudo cabelo novo. Onde eu tinha as entradas bem feias, sabe? Então, é tudo cabelo novo, gente. Vocês estão falando que o meu cabelo está ressecado. Gente, o meu cabelo não tá ressecado, não. Pode ser que no vídeo aparenta ser. Mas não, gente. O meu cabelo tá, ó, tá muito hidratado, gente. Não tem nada de cabelo ressecado aqui, graças a Deus, viu? E não tem cabelo quebrado, não. Tô recuperando meu cabelo. Claro, né, gente. Eu usei muita fonte de calor sem protetor térmico. Então, aconteceu que eu tive uma quebra. Tipo, deu um corte térmico no meu cabelo. Então, assim, eu tô recuperando. Só que isso não é do dia pra noite. Isso vai de tempo. Então, agora eu tô cuidando. Tô fazendo coronagrama capilar certinho. E tô evitando usar fonte de calor. Usando só secador mesmo. Prancha. É uma vez e outra. Olha lá quando tá saindo da progressiva do meu cabelo. Então, mas isso aqui não é cabelo quebrado, não. Tá, gente? É tudo cabelinho novo. Gente, acabamos de chegar aqui na Dolar. E o Lucas foi lá comprar o cloro, né? Pra gente colocar na nossa piscina. Pra... O Bernardo tá aqui, ó. Acabou de acordar. Pra não ficar aquela água nojenta, sabe? Ai, gente, tá bravo. Pra não ficar água verde, essas coisas. É bem. Tamo no mercado. Biosinho, assim, ó. Pip, 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 pip. Faz pip. A carinha dele. Ó, gente, achei sabonete líquido aqui. Esse aqui é rosas francesas. Vou levar pra mim. Esse aqui eu tenho em casa, é muito bom. Amor, espera aí, amor. Espera aí, espera aí. Oi, ali, amorzinho. Deixa eu botar aqui no carrinho. Vou levar esse aqui pra mim. E vamos lá ver o que tem de geladinho, então. Gelado? É, gelados. Lá, tipo, suquinho, essas coisas, sabe? Quer gelado ou gelado? Ah, eu acho que só vai ter gelado, né? Se é no congelador, automaticamente é no congelador. Vamos levar o meu papo aqui no suco? Ah, vamos levar da Trinque, que tá mais barato. Ah, esse pop fruto é uma delícia. Não, 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 não. Não, não vou levar. Vou levar esse aqui, é muito bom. A Tia Neide fez aquele dia no ensaio. É bom. Aham, é bom. Vou pegar esse enxame. 7,78 aqui, mas tá bom, né? Tá bom. Ah? Esse aqui é mais barato. Mais de 500 gramas? Quanto? 3 reais. Sério? Aham. Vou levar esse aqui, tá na promoção? Tá barato. Tá ali. Não pode tirar o olho do B. Vou levar uma bandejinha pra eles comerem, né? Olha a cereja, que legal. O que que é isso? Cereja. Rolf e Sales. Lixia. Lixia é bom. Tá, deixa eu ver uma bandeja boa de moranguinho aqui. Vou pegar uma aqui de trás. Os morangos não estão muito bonitos, não, mas... Enfim, 5,48 a bandejinha. Tem que ver se não tá estragado. Vou levar essa aqui. Vou pegar uma uva também. Vou levar um ovinho. Eles gostam de comer. Só que tá 10 reais. Mas é sem semente? Sem semente? Sim. Vou levar pra esse brinco. Ai, vai caindo. Tchau. Olha lá o B se levantando em pé lá. Tem de bolinha, não? Tá com a bolinha? Onde que tem de bolinha? Vou levar assim. Coisinha. Vamos lá. Vamos pegar agora o quê? Fruta, alguma coisa mais? Não, né? Não tem peijirinha, né? Ô, amor, faz favor. Quem é isso? O Lucas comendo amendoim, gente. Não tem vergonha na cara. Eu tenho laranja. Laranja. Um morguete. Morgote. Isso aqui é tipo uma bergamota, né? Seu Adriano trouxe a cara. Tadinha, agora ela vai querer ir no carrinho. Não, né? Ó, a mamãe tá comprando coisinha gostosa pra você, tá? Tu também quer um carrinho desse? Estamos pegando pãozinho. Olha lá. Faz bip-bip, filha. Bip-bip. Bip-bip. Escolhe aqui qual que você quer. Qual picolé você quer. Qual que você quer? Hã? De uva. De uva? Meu, Alice, você vai fazer uma sujeira com esse de uva, filha. Não. Quer de potinho assim, que não faz tanta sujeira? Tem dois sabores. Tem esse e tem o de morango, ó. Qual que você quer? Então pega esse. Tá de água. E aí esse aqui é do mano, ó. Aqui, ó. Bota ali dentro. Segura aqui pra não cair. Se cair. Já era. Estamos aqui na floricultura. Ó. Dentro das florezinhas. Amor, segura minha carteira aqui. Eu não devia ter trago a minha carteira. Olha que linda essa. Só que essa aqui deve ser uma por unidade, deve ser, sabe? Não, ela ramifica de certo, né, amor? Não sei, mas é bonitinho, né? Que linda. E essa amarelinha? Essa aqui é mini lavanda. E essa aqui também. Não, essa aqui é aquela crava de defunto, eu acho. Um nome. Um nome só? Ah, um nome só, né, mãe? Não, nesse aqui. Essa aqui é a que a nona tem mudinha lá. Não. A que a nona tem mudinha lá é essa aqui, ó. Essa aqui é a nona. Essa aqui é a nona tem mudinha lá pra nós. Isso aqui. Isso. Não, assim. Deixa eu ver. E essa assim também é bonitinha, ó. Ah? Filha, sai da frente, amor. Ali você vai na frente. Que ótimo, filha. O gerano também é bonito, mas eu não quero. Tem que ver depois se eles tem mudinha de copo de leite, sabe? É cactos. A nona que é doida por esses cactos. Na nona, na mãe. Olha que legal. Esse ali vem três mudinhas dentro de um. Pô, é 35 assim. Eu não quero esse, amor, na frente de casa. Não? Não. Esse aqui é legal. Olha isso aqui, ó. Olha a nossa casa. Hã? Ah, esse aqui ia ficar legal, ó. Isso. De 10 a mudinha você não gosta aqui não, né? Qual? Eu queria um diferente na frente de casa. Acho que não tem aqui. Frio. Ali você tá com frio, gente. Nesse calor. Olha, gente, a Gabi tá aqui. A Fernanda tá dobrando roupa pra mim. Vou mostrar aqui pra vocês que eu comprei. Não gostou? É muito bom. No final fica ruim. Não fica, não. Fica bom? Uhum. Peguei um pacote de batata palha. Esse aqui é rosca alemã com queijo. A Gabi não gostou, mas eu gostei. Oi. Oi. O que que tá falando com o Nilo? Salgadinho. Pegamos quatro salgadinhos. Pegamos quatro relmas. Aqui é a uva das crianças. O chamito. Esse salgadinho de palito. Peguei esse sabonete pra mim. Da Lux. Bem cheirosinho, gente. Morango pras crianças. Aquela mecha vermelha. Pãozinho. E suquinho, ó. Essas coisinhas a gente pegou lá na... E sorvetinho que as crianças comeram, né? Amor, tem certeza... A mãe falou que vai furar a piscina. Não fura, né? Não, vamos botar isso aqui embaixo, assim. E mais de um lado. Esse aqui, né? Ah, daí não vai furar. Não, tá. Enfim, ó. Ai, meu Deus. Eu te dou uva, amigão. Relaxa. E vou pincar, mãe. Vou pincar. Só amanhã. Eu quero. Ó, gente. A piscina aqui, ó. Ó, isso vai ser muito bom. Vai dar sol até domingo. Não. Tem que encher bem, meu amor. Tem que encher bem, filha. Vai ficar bem alto, assim, ó. Pra gente tomar banho lá dentro. Aí vai ser legal. Não dá pra nadar. Não dá pra nadar ainda. Tem que mergulhar? É. É. Minha roupa aqui secando, gente. Oi. Eu vi. O Pelé morreu. O sol tá tão quente. Acredita que tá, tipo, quase seco. Minha roupa deve estar dourando lá no sol. Meu. O ruim é que tem fumaça de forno. Lá foi o outro. Quer ver? Não, mas furar assim não vai ter pego, não. Porque tá bem fofo. Não, furar não. Ó o outro lá. O Pelé morreu. Não, não. Já vi. Eu já vi tudo. Devia ter botado em cheio só mais tarde. Que daí não tinha como ele ficar aqui. É. Não pode. Gira. A mãe aí, ó. Joga pra ele. Joga. Joga pra ele um pouco. Joga pra ele, filha. Pega, Bernardo. Pega. Corre, corre, corre. Pega. Deixa ele pegar agora. Deixa ele jogar pra ti. Joga, B. Joga. Joga, mana. Joga. Joga. Vocês vão fazer balança ali? Aham. Dois? Não sei se vai dar dois. Aham. Eu acho que dá dois. Ó a Fernanda lá, ó. Trabalhando. Bora trabalhar. Bota no B aqui, ó. Pra mim, vai. Ô, eu tinha... Quase na cabeça. Olha, dá pra dormir aqui, né, mãe, ó. Mas sabe que esse colchão, ele... É bom que vocês dormem bem pertinho, né, mãe? Vai caber o teu colchão aí? Não é aquele colchão da Fê. Porque tem que caber certinho, né, em cima. Esse ali, dos lados, ele deu certo. Só que ele ficou um pouquinho mais, ó. Esse colchão. Meu, a gente tinha acostumado... Eu sou acostumada com a minha cama. Olhando essa cama aqui, parece cama de solteiro. Meu, a minha tia Leide é igual, eu acho. Sério? A minha cama é maior. Mas aqui, a tua cama lá... É. Mas essa base vai pro quarto da Fernanda, assim que eu puder... Ela é cinza? Ah, ela é cinza? Ela é cinza? O que é isso, Bria? Ah, mulher linda. Olha, gelaneira. Olha a mesa na casa da mãe, que linda. Vai sentar a Gabi, o Adriano, eu, o Lucas, a mãe e o pai. E vai faltar ainda uma cadeira. É. Só que ela é tão estranha, porque tem que sentar assim, ó. A bunda lá atrás, tá, ó. É, pra comer, não vai sentar assim. Deixa eu ver. A mãe e o pai, o Adriano e a Gabi. Eu, o Lucas. Ah, é só trazer a cadeirinha aqui pro B, quando a gente ver almoçar. Daí dá certo. Daí dá certo. Aí é top. O bom é que é assim, né? Bota aqui as coisas e daí cada um come o seu prato tranquilo aqui, né? Aquela lá da nona é horrível. Olha a luz da minha cara. E aí Música Gente, olha que coisa mais linda esses gatinhos Ai meu Deus, só um tá com o olhinho fechado, ó De ramelinha, tem que abrir, ó Olha que coisinha mais fofa, gente Uma chimofeminha Ai que lindo Gente, tô aqui na faxina Ó, agora eu vou passar pano na casa Casa toda organizadinha, ó Só passar pano E aqui fora A Fernanda tá limpando a cadeirinha das crianças pra mim O Lucas tá capinando Ali do lado Depois eu mostro pra vocês onde a gente vai plantar as florzinhas E a piscina já tá cheia A gente colocou essa capa, né, porque é perigoso por causa das crianças Olha o Bernardo, ó Ah, depois já dá de entrar Só que a gente vai ter que ver, eu acho, botar alguma coisa ali pra não vir tanto sol Um lençol Não sei, fazer alguma coisa pra não vir tanto sol na cabeça, senão vai torrar Ou passar protetor solar Bastante protetor solar antes de entrar na piscina, né E é isso, gente Agora eu vou passar meu pano na casa Ó, a casa tá toda organizadinha Ó, tudo organizado O quarto O Lucas já limpou o banheiro Então o banheiro tá bem cheirosinho, ó Tapetinho novo Tá tudo limpinho o banheiro, ó E agora eu vou passar paninho Pra finalizar a casa A limpeza da casa Ó, a farra Ó, a farra Não, não molha ele Deixa ele Tu não vai tomar banho de piscina? Ai, que gostoso Deixa ele brincar, filha Ó, viu? Ele vai te molhar Ele vai te molhar O Lucas tá aqui, ó Na capineira Capinando tudo Ó, que bonito que vai ficar Plantar as florzinhas Aqui, ó Não, Alícia Não joga água na cara do mano Não pode Tô acredito que ele gosta De ficar debaixo do chuveiro E o chuveiro escorrendo assim Ele gosta? Ah, Alícia vai fazer sandro também A água tá quente Não tá fria Deixa eu ver Ele vai tomar Água Isso sim Vai assim mesmo, Fê Vai Entra junto Depois é só botar secar Tá gelada? Tá boa água? Tá Não, tá boa O outro aqui, ó Não, aqui não Não, aqui não Não, não é gelado O garoto É gelado É gelado É que ter tirado a lona de cima Pra esquentar Eu não tirei a casa de verdade É É que ter tirado a lona de cima Eu não tô É que ter tirado a lona de cima I feel unable and so I'm ready My heart feels heavy, I've lost already And I'm so sorry but I'm not able to slow Now, please help me see The things that I am, I don't understand I'm doing the best that I can right now But it's never enough I'm not even ready to slow down Just slow down And I'm so sorry but I'm not able to slow down now And I'm so sorry but I'm not able to slow down now I'm not able to slow down now Like, listen, there's liquid water Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, amor, não é aqui. Ela falou, ela pegou aqui, ela pegou ali, ó. Não, ela não pegou aqui, ela pegou lá dentro das galinhas, eu acho. Pegou aqui, né, porque tá raspada aqui, ó. Não, não foi aqui. Foi aqui. Não foi, né, nona, que tu pegou aqui? Foi aqui. Eita, bicho temoso, é lá dentro das galinhas, eu falei. Eita. A galinha. Vem, Bê, vamos lá. Ó, ela nem dá bola. Amor, teu filho, eu tô segurando isso aqui, como é que engata, nona? Peraí. Engatar isso aqui, não dá de engatar? Não, não. Mãe, até quebrou a água. Também, em vez do pai ajudar aqui. Mãe, em vez da mãe largar o celular também? Eu quero filmar ele ver as galinhas. Cadê a galinha? A senhora vai comer as coisas das galinhas, Bê, pelo amor de Deus. Vem aqui, ó. Vem, Alícia, vem as galinhas. Ai, meu Deus. Cadê a galinha? O pai vai pegar o Lucas. Vem, pode vir. As galinhas fogem tudo, Bê. Fogem tudo, filho. Não tem pintinho? Ai, os pintinhos. Os pintinhos, que a coisa é mais bonitinha. Ai, que linda, filha. Olha lá, que linda, amor. Quantos pintinhos. Ai, não pisa no meu pé. Olha lá a quantidade de pintinho. Né, Bê? Olha lá a galinha, Bê. A galinha, olha lá. Ah, a galinha diz que tem. Lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele. Ai, Bê, não. Vem pra cá, vem. Ai, meu Deus do perigo, gente. Não dá, filho. Aqui tem espinho de amorinha. Ah? É? Meu Deus do céu, bota. Ó o pintinho, filho. O pintinho. Ah, a choca tá lá dentro. Ela é brava, é a mamãe deles. Ela é brava, brava, brava. Não pode entrar lá. Não. 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 Vai lá, pega a sua outra. Deixa. Não, Nona. Quer ver a galinha dar, Nona? Olha o outro lá, brava lá. Olha o que ele teve. Ai, dois. Era só um. Não, pode surtar aqui. A Nona não quer que leve lá em casa, não. Não pode levar lá em cima esses. Não, esses não pode. Ai, que bonitinho. Ai, que bonitinho. É a cara do Bela. Tá olhando. Que bonitinhos. Abro. Peraí que eu abro. Tu passou em cima do tijolo, homem. Homezinho, teimoso. Lá vai o Luca com o carrinho. Olha, ó. Acho que dois. Quantos carrinhos? Bê, tu vai morrer. Não era mais fácil carregar na gibata e pedir pro Nona levar lá? Ele vai chegar morto lá em casa. Só no primeiro. Lá vai o outro sozinho. Vai. As galinhas estão tudo ali agora, Bê. Vai lá. Lá vai ele. Ah, meu Deus. Eu tenho um bicho. Ah, achei que era um piolho. Não é piolho. Piolho de galinha. Ô, Nona, não tem medo. Olha aqui, Nona. Pega o piu-piu. Cadê? Cadê o galo? Cadê o galo? Tu tem coragem de pegar, Alícia? Alícia pega. Pega, Alícia. Tu pega, Alícia? Pega a galinha ali. Hã? Dá pra ver. Ele gosta. Vem, Bê, aqui na areia, ó. Brincar, ó. Vem, ó. Ó, a gente pega um mudinho de flor pra plantar lá em casa. Que isso? E quero pegar uma muda de amorinha. Ó, que legal aqui pra brincar. Ó, Alícia. Nessa areinha. Olha que legal. Ó, que aranha de praia isso aqui, sabia? Ó, quer ver? Ali não dá. Só aqui dá. Aqui, ó. Ó, a Nona vai ensinar, ó. Por que que tem que plantar no pote primeiro? Esse pé de goiaba vai dar goiaba, senhor, né? Isso aqui, será que é goiaba vermelha? As goiabinhas. O que que é isso aqui que o Nona plantou? Batatinha. Batatinha? É. Ó, esse aí. Pim. Aí, pim. Lá vem ela atrás de mim, ó. Ela caiu em troço, né? Eu queria te mostrar. Alícia deixou a... Hã? Alícia deixou a sacola. Ô, Alícia. Dá esse facão aqui. Guarde esse facão ali, mulher. Guarda ali. Ó, gente. O Bernardo tava comendo barro. Olha aqui, Bê. Bê, olha aqui. Não quer olhar. Bota ele no chão. Não quer andar. Esse aí é... Opa. O Bernardo é... Ele vai comer, Fê. Tira dele. Tá cheio de areia. Que ótimo. Alícia, né? Tem que dar um banho em dose tripla. Pra ficar cheiroso. Hein? Deixa eu ver essa cara. Meu, é meleca misturado com barro. Com choro. Com baba. Com choro. Com choro. Tá tão linda. Claro, não vai. Gata. Gatona, ó. A minha única irmã solteira. Olha lá, nona. A horta do nono de milho aí, ó. O nono e as hortinhas. Tem até um pé de figo ali. Couve. Tô aqui com as amorinhas, gente. Cuidado que tem espinho isso aqui. Milha, abóbora, olha. Alícia com essas calças lá embaixo. Parece aqueles rapazes que usam calças lá embaixo, sabe? Deixaram eu pra trás, gente. Cheguei, mamãe. Misericórdia. Lá. Se você ficar no colo, reclama. Você coloca a panda, reclama, filho. Meu Deus do céu. Olha, vai cair. Essa batula aqui é do venado, né? Ai, olha ali, ó. Ó, vou mostrar aqui pra vocês que legal que ficou. O Lucas capinou aqui na frente. Essas florzinhas aqui. Eu amo essas florzinhas aqui, gente. Acho a coisa mais linda do mundo. E elas vieram tão lindas que eu fui lá na nona, peguei mais mudinhas. E aí eu vou plantar aqui, ó. Aqui eu vou plantar. Até a... Gente, vou plantar até aqui. Essas luzinhas, porque eu acho que o que eu trouxe muda não vai dar. Enfim. E aí o Lucas fez tudo aqui, ó. Botou um barro bom. Que eu vou plantar as florzinhas que a gente comprou lá na furicultura. Que vai ser essas aqui. Aí eu vou plantar uma mudinha dessa. E uma dessa. Olha que lindo, gente. Vai ficar bem grande. Essa aqui tá florindo ainda. E essas aqui a gente vai plantar lá atrás, ó. Lá. Que o Lucas vai ter que arrumar ainda. Então é isso, gente. Já é seis e meia. Então eu vou começar a plantar, porque senão não vai dar tempo. Porque, ó. Já tá anoitecendo, tá vendo? Então eu vou plantar aqui. E aí E aí E aí Ó, gente, terminamos de plantar e aqui, ó, essas mudinhas de florzinha aqui, ó, são as mesmas que aquelas. Aí vai fechar aqui, ó, vai ficar coisa mais linda até aqui. E aqui, ó, pra frente, ó, a gente plantou aquelas da floricultura. Elas vão dar muito lindas, gente, elas vão ficar bem altas, assim, ó, elas vão ficar altas e depois a gente vai, quando não dá mais flor, a gente vai podar. E aí ficou assim, aí o Lucas vai jogar agora, não sei se vai dar que chega, né, amor? Mas não joga aqui na grama. Você que não vai estragar, não? Não, de onde? Mas você tem que ir perto, amor. E agora o Lucas vai fazer o que, gente? Ele vai jogar... Como é que é o nome disso aí mesmo, amor? É, cavaco esmiuçado. Cavaco esmiuçado. É, ele vai botar pra ficar mais bonitinho as florzinhas. Fechar tudo, né? Botar assim, tudo fechado. É, aí vai ficar bem bonitinho. Vai ficar bem lindinho. Bem fofinho. Nosso jardinzinho, né, amor? É, aí vai ficar bem lindinho.